no noticiário e deixou de ser apenas uma competição musical para ser assunto jornalístico de importância indiscutível quando as primeiras imagens do terceiro festival da Record começarem a aparecer podem ter certeza de uma coisa estaremos todos revivendo um dos mais aplaudidos espetáculos apresentados pela TV Record não, não só pela TV Record mas pela televisão brasileira em todos os tempos e melhor do que ninguém, posso afirmar isso porque eu estava lá eu vivi de perto todas as emoções dos participantes a solidariedade envolvente de todos os artistas fui dominado pelo calor humano de uma plateia que chegou ao delírio vibrei com ganhadores e perdedores eu estive lá e agora aqui com vocês para aplaudirmos juntos, uma vez mais o terceiro festival da música popular brasileira o terceiro festival da Record o terceiro festival da Record o terceiro festival da Record Senhoras e senhores, boa noite. Estamos abrindo nesse instante a finalíssima do terceiro festival da música popular brasileira. Chegamos finalmente à grande noite de Super Viva. E hoje, ao deixarmos este teatro, já estaremos sabendo qual a melhor canção de 1967. Uma equipe de centenas de pessoas, entre técnicos, músicos, artistas, orquestradores, jornalistas, maestros, enfim, toda a TV Record deu o melhor do seu esforço para que pudéssemos, nesta noite, encerrar o festival. O acontecimento máximo da música popular em nossa terra. E em todo o tempo, o nosso trabalho teve como objetivo principal o de obter a sua atenção e o seu aplauso. Hoje, colocaremos em confronto as 12 músicas que conseguiram passar nas três eliminatórias do festival. E a TV Record, como promotora deste festival, bem como a TV Rio, as revistas Manchete, Fatos e Fotos e a Associação Brasileira dos Produtores de Discos, tem uma palavra de profunda gratidão para com a imprensa paulista e de todo o Brasil, pelo extraordinário apoio dado a este certame. Senhoras e senhores, vou explicar agora o sistema do sorteio da ordem de apresentação das músicas desta noite. Eu tenho aqui 12 envelopes numerados. Cada um deles tem dentro a ficha correspondente a uma das músicas inscritas. Nesta primeira vez, sortearemos duas músicas. A que vai ser apresentada imediatamente e a que virá logo a seguir. Carlos Castilho, a viola, para acompanhar Sidney Miller e Nara Leão em A Estrada e O Violeiro. Com o maestro Ciro Pereira a postos, à frente da grande orquestra da TV Record. São peoleiro caminhando só Por uma estrada caminhando só Sou uma estrada procurando o sol Levar o povo pra cidade do sol Parece o cordão sem ponta pelo chão desenrolado Rasgando tudo que encontra a terra de lado a lado Estrada de sul a norte, eu que passo penso e peço Notícias de toda sorte, de dias que eu não alcanço De noites que eu desconheço, de amor, de vida ou de morte Eu que já corri o mundo, cabalgando a terra nua Tenho feito o mais profundo e a visão maior que a sua Muita coisa tenho visto, nos lugares onde eu faço Mas cantando agora insisto, nesse aviso que ora faço Não existe só compasso pra contar o que eu assisto Trago comigo uma viola só Para dizer uma palavra só Para cantar o meu caminho só Porque sozinho vou até e pós Estrada é meu caminho e responda de repente Se eu aqui não vou sozinho, quem vai lá na minha frente Janta gente tão ligeiro que eu até pedi a conta Mas que afirmo o violeiro Fora a dor que a dor não conta Fora a morte quando encontra Vai na frente um corpo incrível Sou uma estrada procurando Levar o povo pra cidade só Se meu destino é ter um rumo só Choro e meu pranto é pau, é pedra Se esse rumo assim foi feito Sem a bruma e sem destino Saio fora desse leito Desafio e desafino Mudo a sorte do meu canto Mudo o norte dessa estrada Que em meu povo não há santo Não há força e não há forte Não há morte e não há nada Que me faça sofrer tanto Vai, violeiro, me leva pra outro lugar Que eu também quero um dia poder levar Tanta gente que virá Caminhando, procurando Na certeza de encontrar Se esse rumo assim foi feito Sem a bruma e sem destino Saio fora desse leito Desafio e desafino Mudo a sorte do meu canto Mudo o norte dessa estrada E meu povo não há santo Não há força e não há morte Não há morte e não há nada Que me faça sofrer tanto Lá, 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 Lá A Sônia vai apresentar agora a música de número 5, sorteada no intervalo anterior. Foi agora sorteada a de número 10, que será apresentada a seguir. Na busca do que chama de som universal, o detentor do prêmio de melhor letrista no segundo festival, escolheu para acompanhá-lo os Big Boys. E a igreja, em sua alegria, caição geloso. A Sônia vai apresentar agora a música de número 5, sorteada no segundo festival, escolheu para acompanhá-lo os Big Boys. E o sol se reparte em gringos, espaçonados, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? E aos gritos de já ganhou do auditório que superlota o Teatro Record Centro, nós damos prosseguimento à noite final do terceiro festival de música popular brasileira. Vamos pedir mais um número para sortearmos a música que virá, não a seguir, mas a seguinte. A senhora, por favor. Sete. Número sete. Sete. E Blotta Jr. virá anunciar a vocês qual foi a música sorteada no último intervalo. O sorteio indica, e com absoluta expressão e oportunidade, a sorte comparece que a música que vem logo a seguir é de outro compositor que procura dar, segundo afirma, um som universal à música brasileira. É domingo no parque. Os mutantes, os mutantes irão cantar no arranjo de Rogério Duprá com Gilberto Gil. O que é isso? 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 O que é Alô? O rei da brincadeira E José O rei da confusão E João Um trabalhava na freira E José Outro na construção E João A semana passada, no fim da semana João resolveu não brigar No domingo de tarde saiu atressado E não cantava e ia jogar Capoeira Pra Ribeira Vou namorar O José Como sempre no fim da semana Guardou a barraca e subiu Foi fazer no domingo um passeio no barque Tá perto da boca do rio Foi no barque que ele avistou Juliana 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 na roda com João Uma rosa e um sorvete na mão Juliana, seu sonho, uma ilusão Juliana e o amigo João O espinho da rosa O espinho da rosa Firiu Zé E o sorvete gelou seu coração O sorvete e a rosa Oi José A rosa e o sorveiro Oi José Oi dançando no peito Oi José Do José brincalhão Oi José O sorvete e a rosa Oi José A rosa e o sorveiro Oi José Do José brincalhão Oi José Juliana Girão Oi Gilão Oiなら rodas do câu Oi Gilão Oi A rosa e o sorveiro Oi Gilão Olha a faca Olha o sangue na mão Juliana no chão Outro corpo caiu, seu amigo João. E José, amanhã não tem feira, não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão. E José, amanhã não tem mais construção. Este é um show documento. Com ele, voltamos a 1967. Como seria um comercial do Fusca naquele ano? O que este carro tem a ocultar? Tudo. Uma forte chapa de aço protege aquelas partes que geralmente ficam expostas. Cabos do acelerador, da embreagem, tubulação da gasolina, etc. Assim, o Volkswagen fica protegido contra pedras, poeira e água. O Volkswagen é completamente vedado por baixo. Valeu. Agora, nosso intervalo normal. Aqui estamos de volta ao Teatro Record Centro, o antigo Teatro Paramon, para o sorteio de mais uma música, que se seguirá esta, que logo será apresentada. A senhorita, a frisa inteira, que é o número seis. Então vamos a número sete, que foi o número anterior dado por uma pessoa do auditório. Compositor desde 1962 e pela primeira vez participando do festival, Maranhão. Vem para a grande final com Gabriela, que no arranjo do maestro Gaia, será cantada pelo conjunto MPB4. O que é o número seis? Atravessei o mar, rei a vela, que é a terra, morrer a cavalo, em pelo de cela, cruzei, coré, acolê de serra. Alô, sorriso, reparei, quando corria, corria dela, pulei, cancela, exclamidade, deixei, mãozela, tudo mais, quantas janelas, cada vez. Só pra te ver, Gabriela, só pra te ver, Gabriela. Caninha ficou chorando, dizendo que eu venho ao bar, com medo, me alocando, pois não quis acreditar que eu vinha só pra te ver, Gabriela. Só pra te ver, Gabriela. Que eu vinha só pra te ver, Gabriela. Só pra te ver, Gabriela. Dançando o trem quente, na roda que vai à frente, chamando a sua agente, o padre e o sulim, o incompetente, os outros civis, o cupom, o tenente, o mau e o bem. Só quero as estrelas, dançando o brevo contigo, também. Nós temos um tempo contigo também Eu vi a forma de Gabriela Soma-te, Gabriela Eu vi a forma de ser Gabriela, sobra de ser Gabriela Dançando o meu quente, na roda e na frente, chamando a outra gente O padre, o juiz, o incompetente, os olhos de bicho, o gol, o tenente O mal e o bem, qualquer um antes grego, dançando o grego contigo 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 Esta é a finalíssima de Superviva e o terceiro festival da música popular brasileira Nós vamos pedir nesse instante mais um número para saber quem é que você quer Qual é o número 10, número 10 Este vai ser, já foi, outro número Mais um, 10 já foi Outro número, 11, 8, 8, número 8 Nós devemos lembrar mais uma vez que temos a viola de ouro E também o Sabiá, de ouro e prata, ofertado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo E vamos saber qual a música que vai ser apresentada ao público do Teatro Record Centro O quinteto de Luiz Loy comparece ao palco E a música que os notáveis músicos do consagrado quinteto vão acompanhar Será o cantador, seu compositor, Borica Emi Que estará ao violão Nelson Mota, o parceiro de Dorif, ficará na torcida O arranjo do maestro Gaia Todos eles estão confiando muito na interpretação de Elis Regina Elis nos ensaios, com o lenço na cabeça Passeando por um dos corredores do Teatro Record Caminhando para sentar-se em uma poltrona Querendo rir para disfarçar seu eterno nervosismo A maior parte do tempo, com o dedo na boca Sozinha, pensativa Grande Elis Que hoje nos faz tanta falta Ante-se em 어�f immunos O cantador O cantador O cantador Eu canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a dor, canto a dor Não escolhe o seu cantar Canto ao mundo que vê E pro mundo que vive meu tempo é dor Mas é forte, faz cantar a morte Canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a vida e a morte Canto ao mundo queexpos Canto estou Não esc走吧 Las aves Para todos ver Minha voz hehehe Se serve em meu canto, se em meu peito, ao avô, se dá uma vez Ah, se eu soube até alguém me chorar, cantador só sei cantar Ah, se eu soube até alguém me chorar, cantador só sei cantar Ah, se eu soube até alguém me chorar, cantador só sei cantar Ah, se eu soube até alguém me chorar, cantador só sei cantar Com a instituição pelo prefeito Faria Lima dos prêmios Música Popular Brasileira, cidade de São Paulo No valor de 21 mil cruzeiros novos, sobe a 73 mil cruzeiros novos o total de prêmios do terceiro festival da Música Popular Brasileira Cabendo 37 mil cruzeiros novos ao primeiro lugar O maior prêmio dado a uma música popular em todo o mundo Vamos pedir mais um número A senhora pode dizer um número, por favor? Número 9 Número 9, já foi o 9? Oito Oito Oito, oito já foi Nove Nove Está aí o número nove, vamos anunciar dentro do terceiro festival de Super Viva e a Música Popular Brasileira Qual a seguinte colocada nesta grande finalíssima O intervalo anterior foi sorteada a música de número oito A ficha da música de número oito faz com que eu solicite ao nosso público um minuto de especial atenção A música vai ser apresentada com um arranjo inteiramente modificado E portanto, nestas condições, o autor, que é o compositor Sérgio Ricardo Solicita ao público que procure ouvir o seu arranjo no sentido de poder julgá-lo melhor Conforme Conforme eu acabo de dizer e foi ouvido perfeitamente O autor solicita ao público apenas um gesto de compreensão Para que ele possa mostrar a sua música Ele quer apenas Que o seu esforço seja válido E o seu respeito ao público e ao júri compreendido Sérgio Ricardo E o seu esforço seja válido 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 Para poder entender o que eu vou cantar E o seu esforço seja válido 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 O bem não chora, por fim de glória Dá seu recado enquanto dura a sua história O bem não chora, por fim de glória Dá seu recado enquanto dura a sua história Como bate batucada, Beto bate bola Beto é o bom da molecada e vai fazendo estola Tira de letra pelada com bola de beia Se a deusa namorada, a lua é bola cheia A cincana viu azar e Beto não deu bola E aceitou a proteção do primeiro cartola Nas manchetes de jornal, Beto entrou de sola Eita! Um novo craque nacional, Beto bom de bola É, ou não é Beto bom de bola É, ou não é Beto bom de bola Foi pra Copa, buscar a glória E fez feliz a nação, o maior lance da história Foi pra Copa, buscar a glória E fez feliz a nação, o maior lance da história Atenção Beto, com a bola avança o furacão Zero a zero no placar é grande a confusão Vai levando ali outro, rompendo a marcação Tributou dois agora, invada a zona do agrião Leva um chute na canela e vai parar no chão Se levanta e dá com a bola, domina o balão Tá pegando o drible, o veque, que petado E foi beijar o gal da noite, o Brasil campeão É, ou não é Brasil que campeão É, ou não é Brasil que campeão Foi pra Copa, foi pra glória E a nação se esqueceu do maior craque da história Foi-se a Copa, e foi-se a glória E a nação se esqueceu do maior craque da história Quando bate a nostalgia, bate noite escura Mãos no bolso e a cabeça baixa Sem procura Beto vai chutando pedra Cheio de amargura Um terreno tão baldio quanto a vida Eu não consigo nem ouvir o tom Onde a outrora foi seu campo de uma aurora Vocês ganharam! Vocês ganharam! Os jornais se dividiam no dia seguinte Uns contra Sérgio Ricardo Outros contra a plateia A palavra consoladora veio de Nara Leão Ô Sérgio, você sabe que sua música é boa, não sabe? Então deixe isso pra lá E Sérgio foi o mais comentado desse festival Tem claro que não houve nada de anormal no Teatro Record Centro Nós temos lá já um rapaz que está sorteando o número 10 Desce Valeu mesmo Senhoras e senhores Atenção por favor Atenção por favor A direção da televisão Record Solicita um comunicado oficial ao nosso público que aqui se encontra E pede que comuniquemos aos senhores membros do júri Que a música Beto Bom de Bola está desclassificada do festival Qualquer que seja o veredito Não deve, portanto, ter nota Vamos sortear O 10 10 já foi, já foi 11 Número 11, portanto, será a próxima, amor A música que vamos apresentar a seguir Posseguindo o nosso festival Nesta última noite de grande sucesso Vamos trazer para vocês Uma música que tem a letra de Capinã Será defendida pelo Quarteto Novo Pelo conjunto Momento 4 Por Marília Medalha e Edu Novo Conteio A música que vai ter Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que me der agora eu tivesse a viola pra cantar Que me der agora eu tivesse a viola pra cantar Era um dia, era claro, voz e meio Era um canto galado sem poder Violência viola violenta Era a morte e a dor Era um dia, era claro, voz e meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só sabia das ondas Jogar a viola no mundo Mas pular no fundo buscar Se eu tomar viola, ponteio Meu canto não posso parar Que me der agora eu tivesse a viola pra cantar Que me der agora eu tivesse a viola pra cantar Que me der agora eu tivesse a viola pra cantar Que me der agora eu tivesse a viola pra cantar Que me der agora eu tivesse a viola pra cantar Que me der agora eu tivesse a viola pra cantar Que me der agora eu tivesse a viola pra cantar E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segundo colocado no ano passado Tem outra vez oportunidade de ficar torcendo na grande final Por uma música de sua autoria Maria Carnaval e Cinzas de Luiz Carlos Paraná O grupo do Rio de Janeiro vem acompanhar Roberto Carlos e o grupo que vem diretamente do Rio de Janeiro Aí está Roberto Carlos Maria Carnaval e Cinzas de Luiz Carlos Paraná Maria Carnaval e Cinzas de Luiz Carlos Paraná Carnaval e Cinzas de Luiz Carlos Paraná Maria Carnaval e Cinzas de Luiz Carlos Paraná Maria Carnaval e Cinzas de Luiz Carlos Paraná Nasceu Maria Quando a folia Perdia a noite Ganhava o dia Foi fantasia Seu enxoval Nasceu Maria No carnaval E não lhe chamaram Assim como tantas Marias de santas Maria de fé Seria Maria Maria somente Maria semente De samba de amor Não era noite Não era dia Só madrugada Só fantasia Só com a samba Viva Maria Quem sabe a sorte Quem sabe a sorte Me sorriria E o dia viria De quanto estandarte Sandrando com a arte Puxando cordões De certo estaria Em plena folia Nos olhos e sonhos Nos olhos e sonhos De meu folião Morreu Maria Quando a folia Na quarta-feira Na quarta-feira Também morria E foi de cinza E foi de cinza Seu enxoval Vivou a pena Que fosse chamada Então como tantas Marias de santas Marias de flor Seria Maria Maria somente Maria semente De samba e de dor Não era noite Não era dia Somente Somente Restos De fantasia Somente Cinzas Pobre Maria Jamais A vida Lhe sorriria Eu nunca Queria De quanto estandarte Sandrando com a arte Puxando cordões E não estaria Em plena folia Nos olhos e sonhos De seu folião E não estaria Em plena folia Os olhos e sonhos De seu folião Marias de flor 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 Penúltima música das 12 finalistas A Chantecler já está com o seu disco das 12 finalistas À venda E neste momento podemos anunciar a música de número 11 O conjunto som 3 aqui está Para acompanhar o quarteto vocal MP4 Para a música de Maranhão Cantando Chico Buarque de Holanda A Chico Buarque de Holanda Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Foi o mundo então que cresceu A gente quer preparativa O nosso destino do mandar Mas eis que chega a roda que me carrega o destino Música A gente vai com tanto frio de rádio e poder resistir Na volta do barco é que sentiu, deixou de cumprir Mas tem o que a gente discutiu, a mais vida você irá Mas desde que chega a roda, vive a regra, você irá gravar Roda moinho, roda chegante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração A rodada sai amulada, não quer mais rodar com o senhor Não posso fazer serenada, a roda de samba acabou A gente toma iniciativa, viola na rua, canta Mas desde que chega a roda, vive a regra, você irá gravar Não posso fazer serenada, não quer mais rodar com o senhor Não posso fazer serenada, não quer mais rodar com o senhor Não posso fazer serenada, não quer mais rodar com o senhor Mas desde que chega a roda, vive a regra, a saudade gravar O mundo roda gigante, roda moinho, roda milhão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração Pica disso e muito mais rodou num instante, nas voltas do meu coração Pica das bandas do meu coração Pica das bandas do meu coração Pica das bandas do meu coração 21 de outubro de 1967, enquanto acontecia o terceiro festival no Teatro Record, 100 mil manifestantes contrários à guerra do Vietnã preparavam manifestação frente ao Pentágono. Comentava-se a agressão do Egito contra Israel. O Brasil ensaiava a compra de aviões Mirage. O Santos, de Pelé, liderava o Campeonato Paulista. E a Volkswagen apresentava sua perua Kombi. Se você tivesse muita coisa para transportar, precisaria de uma caixa. E se fossem pessoas, necessitaria de bancos. Janelas, 15 pelo menos. Portas, naturalmente. Duas na frente, duas grandes no meio e esta outra aqui atrás. Agora pinte bem bonitinho e coloque sobre rodas. Pronto, esta é a ideia da Kombi Volkswagen. Agora, vamos ao comercial. ...de Vinícius de Moraes e Francis Raimi, Samba de Maria, no arranjo de António Arruda a Jair Rodrigues. Aplausos. 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 Quem não tem sua Maria, trate logo de arrumar. Porque é um homem sem Maria, é uma noite sem lua. Maria pra fazer sofrer, Maria pra fazer chorar, Maria pra se querer bem. Maria pra se maltratar, Maria das dores, Maria, Maria da constelação. Maria da minha alegria, Maria da minha paixão. Maria, Maria pra gente querer, Maria pra gente gostar, Maria pra gente morrer, Maria pra gente morrer, Maria pra gente morrer. Maria do céu, ai Maria, Maria do cegado de Deus. Maria que é só poesia, Maria da graça de Deus. Maria que é só poesia, Maria pra gente morrer, Maria pra gente morrer, Maria pra gente morrer. Maria da minha paixão. Vê que traz uma Maria e sou aquelas que tem lá. É do Ave Maria, eu tentaria ia lá. Eu e a Bahia, juro que ia, 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 ia E hoje mesmo a Bahia, pelo chão ou pelo mar E entre tantas Marias e a minha procura Maria pra gente querer, Maria pra gente gostar Maria que sabe querer, Maria que sabe gostar E a Bahia, e a Bahia pra minha Maria encontrar E a Bahia, e a Bahia pra minha Maria encontrar Se você for a Bahia ver a conversa se manchar Já se traz uma Maria igual a cara que tem a lua Agora é minha Ave Maria, é por Maria e alá Eu e a Bahia, juro que ia, 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 ia E hoje mesmo a Bahia, pelo chão ou pelo mar E entre tantas Marias e a minha procura Maria pra gente querer, Maria pra gente gostar Maria que sabe querer, Maria que sabe gostar E a Bahia, e a Bahia pra minha Maria encontrar E a Bahia, e a Bahia pra minha Maria encontrar Quem perdeu? Quem ganhou? Entre a primeira apresentação e o resultado da classificação, as câmeras penetram nos bastidores. Jornalismo. Cidinha Campos e Randal Juliano trabalharam para valer. Aqui estamos nós, nesse intervalo daquilo que chamaríamos de primeiro para segundo tempo, desta finalíssima do terceiro festival da música popular brasileira, oferta de Super Viva pela televisão Record Canal 7, pela TV Rio, Canal 13 da Guanabara, no comando de uma grande rede de emissoras de rádio e televisão. Temos aqui ao nosso lado a Cidinha Campos, que vocês podem apreciar num belíssimo soaré. Eu só não sei dizer as cores. Que cor é, Cidinha? Olha, agora... Antes do boa noite. Boa noite. Agora usam dar nome de cor a legumes. Então eu diria que é rosa choque com chuchu. E os brincos também combinando rosa choque com chuchu. E aqui ao nosso lado o Chico Buarque de Holanda, um rapaz que faz um bem danado para os apresentadores, porque a gente economiza com ele tudo aquilo que a gente pensaria em dizer. É só chegar e dizer, Chico Buarque, o trabalho do apresentador fica super fácil. Chico, uma boa noite para os telespectadores agora, porque você no palco não disse uma boa noite assim. Ah, telespectadores? É. Os telespectadores... Muito boa noite. É uma noite felicíssima essa. Está uma alegria, apesar de tudo. Confusão, a gente sente que o povo está participando do negócio. Isso é muito importante. Você, Chico Confiante, não preciso nem perguntar, a sua música pela reação da plateia foi classificada, sim, já, na opinião do público, dentre aquelas que constarão da lista das ganhadoras desse terceiro festival da música popular brasileira. Eu deixo com a Cidinha a próxima pergunta. Chico, você estava um pouco nervoso antes de entrar em cena. Você acha que a tarefa agora de defender como classificado, se você for, é mais fácil? Não sei, sabe, eu realmente fiquei muito impressionado com a reação da plateia, porque eu não esperava isso. Eu vim só pelos jornais, não estava acompanhando bem o movimento festival. Eu estou meio atrapalhado agora para falar. E a respeito do Festival do Rio? Sua música já foi apresentada no Festival do Rio? Foi apresentada, foi muito bem. A Sibeli assinava, a Sibeli assinava, defenderam muito bem, um arranjo muito bonito. E a música foi bem recebida. Apesar de ser um samba, aquele samba triste, sabe que em festival não gruda, entende? Assim mesmo foi uma reação boa. Se você falar uma coisa, Chico, eu gostaria de saber agora, talvez se pudesse me explicar. Há compositores que me dizem assim, não, a música é bonita, mas não é música de festival. O que seria música de festival? Olha, pouco a pouco, com a sequência dos festivais, um ano após o outro, vai se criando uma espécie, uma fórmula que agrada. Então, certos tipos, certos ritmos que agradam mais. Que nem música de carnaval, algum tempo atrás, a música de carnaval tem que ser curta, e blá, blá, blá. Tinha algumas que quebravam a regra. E festival, à medida que vai se repetindo, vai apresentando uma coisa assim, um esquemazinho, que a música fica festivalística, quase, entende? O que é bom, contanto que o compositor de festival, seja também um compositor de mediano, para continuar com o movimento o ano todo. Chico, eu vou deixar você beber um pouquinho de água, se preparando para a finalíssima, tá? Muito obrigado. Tchau, Chico. Obrigada, viu? Boa sorte para você, Chico Buarque, um dos rapazes que deram uma transformação enorme, assim, à nossa música popular brasileira, e o povo muito deve a você. Felicidades. Edu Lobo, Cidinha falou agora há pouco em chorar, não sei o que mais, eu estava lá embaixo, e eu vi o Edu Lobo, Cidinha, que se a música tivesse mais um estribilho, o rapaz ia chorar. Verdade, Edu? Pode ser que você tem razão. Não, eu vi, eu percebi. Ainda está vermelho o olho, olha lá lá. É, eu fui aguentando até onde mais ou menos pude, depois quando olhei para a Marília, vi que o olho estava cheio d'água, também foi meio difícil aguentar um pouco a parada. E o povo com aquele entusiasmo bárbaro pelo seu ponteio, hein? Uhum. Tá bom, Edu. Felicidades a você, rapaz. Obrigado, Andal. E que esse ano seja, em todos os sentidos, o ano de Edu Lobo. Tá? Como que é certo. Fazer força para isso. Você não tem palpite nenhum, não quer dar palpite nenhum? Por enquanto, não. É, é bom, né? A gente se abster assim de qualquer manifestação antes, que pode ser talvez mais compreendido, não é verdade? Perfeito. Roberto, hoje é a terceira vez que eu falo com você pela Jovem Pan, mas pela televisão... Olha a primeira, como vai? Tá bom? Tudo bem. Roberto, eu vi você de um jeito muito particular que eu gostaria de descrever, sentado com essa camisa discreta, nos bastidores, se abanando com uma folha do cenário. É, realmente estava um bocado calor. Calor da ponte? Mas por que, hein, Roberto? Além da temperatura? Além da temperatura, o calor do público também, sabe que faz calor, né? Você estava com um pouco de medo ao entrar em cena? Você sabe, hoje eu entrei bem mais calmo, aliás, hoje eu entrei calmo. Semana passada eu estava assim, ligeiramente nervoso, mas hoje eu estava bem mais calmo. Como você encarar... Estava tranquilo hoje. Estava tranquilo. Ah, estava tranquilo. Você que já vendeu, foi a música do festival que vendeu mais discos que você defendeu, como vai encarar o resultado do júri? Vou... Olha, eu vou... Vai, vai, com aquela franqueza de Roberto Carlos. Eu vou encarar esportivamente como tudo aquilo que eu encaro de um modo geral, entende? Naturalmente, se o júri achar que a minha música deve entrar, deve ser classificada? Muito bem, ficarei muito contente. Se não, eu vou achar que eles têm autoridade e capacidade, naturalmente, para julgar se ela deve ou não. Mas eu gostaria muito que fosse, isso é claro, né? Eu também gostaria muito. Obrigado, Cidinho. O público já classificou, tem a impressão de que em primeiro lugar... Agora, olha, o terceiro lugar da minha música na Parada de Sucesso me diz assim, que ela já se identifica muito com o público. E isso eu já acho assim, muito bom e já me faz muito contente. Muito obrigada, Roberto. Pode pôr o paletom que eu acho que você vai ter que entrar em cena novamente. Vai lá, rapaz, vai lá. Caetano Veloso. Hoje, Veloso, eu estava com a máquina de filmar prontinha e preparada, esperando a sua queda e não aconteceu. Esperando que você tombasse no palco, hoje é o final da Alegria. A Alegria, eu estava preparadinho lá e não aconteceu hoje. É, aquela promessa, né, Veloso? É, eu prometi... Que não ia cair. Não, eu prometi. Ele prometeu pra Jovem Pan que quando terminasse o número ele ia dedicar o tombo aos ouvintes da Jovem Pan. Mas ele, como viu a reação que espera ser classificada, deixou o tombo para o final. Como espera ser classificada? Eu tenho certeza. Pelo menos não vai furar o meu bolo, Caetano Veloso. Com a sua alegria, alegria. O Veloso, define aqui pros ouvintes da Rádio Record da Jovem Pan e pros telespectadores do Canal 7 em palavras bem simples assim. Que eu li no jornal uma porção de coisa e não entendi bem. Música pop. Define. Isso é meio difícil de definir porque é um... Pop é uma... Nem sei se o que a gente está fazendo é pop, está entendendo? Isso é um negócio que eu admito como termo porque de alguma forma a gente está tendendo pra um tipo de cultura pop. Quer dizer, de assumir todas as formas da cultura massificada e tudo mais. Entende? Por exemplo, revista e quadrinhos são uma coisa pop. Entende? É... 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 Pop é aquilo que é. É apenas é o que é e o que acontece. Pop é de... do popular inglês parece negócio de... arte de massa quer dizer, o negócio feito... quer dizer, utilizando aquilo que tem sucesso de massa todos os elementos das coisas que tem comunicação direta com a massa tem... quer dizer, tem a pintura pop que tem... O Veloso pop porque maior comunicação com a massa do que Caetano Veloso eu estou pra ver ainda nesses tempos, hein? É... verdadeiro rapaz quando entra no palco dessa noite improvisa ou quando entra pra uma entrevista ou quando entra pra cantar domina o público com uma força espetacular. Por falar em pop por falar em domínio por falar em prestígio é que está o Gilberto Gil Gilberto Gil ouvintes da Rádio Record ouvintes da Jovem Pan e os telespectadores do Canal 7 suas palavras assim nesse entreato eu sei não acho que a coisa está boa, né? está um fogo danado eu estava observando o júri, Cirinha está um fogo danado porque eu observei um rapaz vaiou 11 músicas depois eu observei que 6 músicas tiveram o coro de já ganhou quer dizer, o júri está descabelado está pior que o Veloso assim o júri, viu? o seu domingo no parque tem uma penetração muito grande quantos compactos você já vendeu? você tem ideia? não, eu não fiz compacto não, até agora a Philips fez LP nós somos artistas da Philips eu, Caetano, Edu quer dizer, a Philips com aquelas mancadas sempre leva 3 anos pra soltar um compacto simples nessa oportunidade não, mas acho que agora eles devem soltar imediatamente após o festival eles devem soltar algum compacto as músicas provavelmente deverão estar entre as 6 classificadas você declarou uma vez que não fosse a sua música e a do Veloso a do Veloso seria a vencedora eu achava agora tirando a sua tirando o Veloso entre as outras qual a que você acha que ganharia? eu colocaria o ponteio vocês se lembram do Carmanguia em 1967 assim ele era apresentado na televisão se você comprou um Carmanguia apenas porque não pôde resistir a sua beleza vai perceber como é bom às vezes deixar-se conduzir pelo coração porque a moda passa mas a beleza do Carmanguia permanece sempre atual portanto se você comprou o seu Carmanguia por amor à primeira vista vai ver como este amor vai longe valeu agora nosso intervalo normal pelo tradicional prêmio do melhor ou da melhor intérprete do festival a música muito embora a música não se tenha classificado entre as seis traremos agora como melhor intérprete do festival Elis Regina com o quinteto de Luiz Lai e o compositor Dori Caí Aplausos 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 A minha é se preciso Meu caminho é sem volta e sem vir Eu vou pra onde a estrada levar Canto a dor só sem cantar Eu canto a dor, canto a vida e a morte Sem o amor Eu canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a vida e a morte E tudo que me deu, canto a dor Mas é forte, faz cantar a morte A dor só tem a voz de Deus Que serve meu caminho Se meu bem não há dor que não morreu Ah, se eu soubesse ao mesmo chorar Cantar a dor só sem cantar Eu canto a dor, canto a vida e a morte Cantar a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a vida e a morte E eu canto a vida e a Kentucky Canto a dor, canto a vida e a morte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Elis Regina ganha sim a viola de prata e ainda não entramos nas músicas classificadas. Vamos agora trazer a melhor letra do festival. A melhor letra, prêmio de 3 mil cruzeiros novos para a estrada e o violeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 a poder levar, tanta gente que virá, caminhando, procurando, na certeza de encontrar, pode olhar o que derrubar a vontade, saiu fora desse reino, desafio e desafio, tudo a sorte no meu canto, todo o norte dessa estrada, e meu corpo não assando, não há força, se não há morte, não há morte, não há nada, que me faça sofrer, para a melhor letra, e passamos agora, a sexta classificada, em super viva, e o terceiro festival da música popular brasileira, Gabriela de Maranhão, com MPB4. Aplausos Atravecei o mar, em minha tela, em esquerra interna, montei a cavalo, em peda de cela, que o senhor é, que o senhor é, que o senhor é, a lua sorriu, correu, correu, enquanto corria, corria dela, pulei cancela, pulei gritada, deixei donzelas, tudo mais, quantas janelas estava, só pra te ver, Gabriela, só pra te ver, Gabriela, foi minha coxão, dizendo que eu tenho um ar, com medo da loucão, depois não quis acreditar que eu via, só pra te ver, Gabriela, só pra te ver, Gabriela, só pra te ver, Gabriela, dançando o meu cliente, na rola e na frente, chamando a toda a gente, o padre, o juiz, o incompetente, os homens civis, o povo temente, o mau e o bem, qualquer um é o destrevo, dançando o grego contigo, também. Eu vinha só pra te ver, Gabriela, só pra te ver, Gabriela, Eu vinha só pra te ver, Gabriela, só pra te ver, Gabriela, dançando o seu cliente, na rola e na frente, chamando a toda a gente, o padre, o juiz, o incompetente, os homens civis, o povo temente, o mau e o bem, qualquer um é o destrevo, dançando o grego contigo, também. Ah, 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 ah Quinto lugar dentro do terceiro festival da música popular brasileira. Com três mil cruzeiros novos de Luiz Carlos Paraná, Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos. Com três mil cruzeiros novos de Luiz Carlos Paraná, Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos Paraná. Com três mil cruzeiros novos de Luiz Carlos Paraná, Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos Paraná, Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos Paraná. Com três mil cruzeiros novos de Luiz Carlos Paraná, Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos Paraná. Com três mil cruzeiros novos de Luiz Carlos Paraná, Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos Paraná. Com três mil cruzeiros novos de Luiz Carlos Paraná, Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos Paraná. Com três mil cruzeiros novos de Luiz Carlos Paraná, Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos Paraná. Com três mil cruzeiros novos de Luiz Carlos Paraná, Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos Paraná. Com três mil cruzeiros novos de Luiz Carlos Paraná. Com dois mil cruzeiros novos de Luiz Carlos Paraná. Com três mil cruzeiros novos de Luiz Carlos Paraná, Maria Carnaval e Cinzas com Roberto Carlos Paraná. Não era noite, não era dia, somente ossos e fantasia Somente cinzas, pó e maria, jamais a vida lhe sorriria E não estaria em prantoria, nos olhos e sonhos de seus rodeões E não estaria em prantoria, nos olhos e sonhos de seus rodeões Luiz Carlos Paraná recebe assim 3 milhões de cruzeiros velhos E passamos agora ao quarto lugar, com o prêmio de 5 milhões de cruzeiros velhos Podemos chamar ao palco quem se consagra nesse lugar Que acompanhado pelos beat boys, vai agora cantar Caetano Veloso Ainda não! Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento O sol de quase dezembro É o gol O sol se reparte Em climas, espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas É o gol Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em ventes, pernas, bandeiras Com peixe de barro O sol nas bancas de revista Me enche de alegria E preguiça Quem lê tanta notícia É o gol 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 Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento É o gol 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 Espelho É o gol É o gol É o gol É o gol Roda no rio, roda gigante Roda no rio, roda avião O tempo rodou num instante Aí roda no meu coração Roda no rio, roda gigante 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 Roda no A música colocada em segundo lugar, em Super Viva, e o terceiro festival da música popular brasileira, recebe 16 milhões de cruzeiros velhos, 10 milhões da TV Record, 6 milhões da Prefeitura de São Paulo, e mais o Sabiá de Prata, troféu do Topolo Machado de Carvalho. Para a sua interpretação, confocamos o seu autor, Gilberto Gil, com Domingo no Parque, acompanhado de Os Mutantes. Aqui está Gilberto Gil, segundo colocado em Viva Super Viva, e o terceiro festival da música popular brasileira. . . . . A CIDADE NO BRASIL O rei da brincadeira, o rei da construção, o rei João Trabalhava na feira, o rei José, outro na construção, o rei João A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar No curto de tarde saiu apressado e não foi pra viver a liga Calcoeia, pra Ribeira, o rei Amorá O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e subiu Foi fazer no domingo um passeio no parque, pra perto da boca do rio Foi no parque que ele avistou Juliana Foi que ele viu Juliana na roda com João Uma rosa e um sorvete na mão Juliana, seu sonho, uma ilusão Juliana e o amigo João O espio da roda e o José, o sorvete e a roda Ô José, a roda e o sorvete Ô José, o dançando no peito Ô José, o José brincalhão Ô José, o sorvete e a roda Ô José, a roda e o sorvete Ô José, o girando na mente Oi, José, o José brincando. Oi, José, Juliana Dirão. O amigo João. O sorvete é morango, é vermelho. Oi, Girande a rosa, é Worldsilhão. Oi, Girando o Girando. Olha a faca, olha a faca, olha a sangue na mão. Ei, José, Juliana no chão. Ei, José, mostro corpo cair. Ei, José, seu amigo joão. E José, amanhã não é E José, mais construção E João E José E João Melhor canção de 1967 Perfazendo um total de 37 milhões de cruzeiros A viola de ouro Sendo 25 milhões da Record 12 da Prefeitura E o troféu Governador Abreu Sodré Vamos chamar o autor de Ponteio Edu Novo Com a sua parceira Marília Medalha Interpetente Edu e Marília Eu me lembro do último ensaio Marília nervosa Calça jeans Espenteada Andando de um lado para o outro À espera do Edu Que não chegava E eu preocupado com o ensaio Já passava das sete da noite Cadê o Edu? Jantando num bar em frente ao Teatro Record Atrasados Mas ensaiaram cinco vezes Aplausos 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 Era um, era dois, era cem Era o mundo chegando e ninguém Que soubesse que eu sou o violeiro Que me desse o amor ou o dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar Ou você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Sentir um momento Olhei pro mundo e nem ria Nem sombra, nem sol Vem ver o que me gravar 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 Quem me gravar Estivesse a viola pra cantar Era um dia, era claro, quase meio Era um canto Tinha um cavalo se contei Violência, viola, violei Era a morte, era do mundo Era um dia, era claro, quase meio Tinha um titulo de quebrar Mas não lembro de dor nem recém Só sabia das mulheres Jogar a viola Muito mais que lá do fundo Buscar Se eu tomar viola Contei O meu canto não posso parar O meu canto não posso parar E ainda agora Que me gravar 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 O meu canto não posso parar É um dia, era claro, quase meio Encerrar meu canto não posso parar Já convém Tô entendo no óculos Não sei Se é um dia que sei Por isso Eu espero Não vá demorar Nesse dia Estou certo Que vem De fogo que me fraga Correndo no meio do mundo Não deixa a viola de lado Vou ver o tempo mudado Novo lugar pra cantar E agora Se tivesse a viola pra cantar Você e agora Se tivesse a viola pra cantar Você e agora Se tivesse a viola pra cantar Você e agora Se tivesse a viola pra cantar Lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Se tivesse a viola pra cantar Voltei e agora Se tivesse a viola pra cantar Voltei e agora Se tivesse a viola pra cantar Voltei e agora Se tivesse a viola pra cantar Pra cantar Pra cantar Pra cantar Pra cantar A CIDADE NO BRASIL 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 Palhaia, 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 palhaia Quem derava eu te mexe, ac اب eu diz pra cantar O que eu borno? Eu me convido pra cantar Quem demora eu te mexe, ac fits a viola pra cantar O que eu19 vai ver pra cantar Na cantar, na cantar, na cantar Quem de agora eu te mexe, acourt a cantar Aplausos 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 Tudo de bom pra você, Edu Me diga uma coisa, Edu Quando você fez a música Quando se inspirou o telespectador E os ouvintes da Jovem Pan querem fazer isso A quanto tempo esta música está pronta? Quando Dory me mostrou a música dele Cantador que eu acho uma das melhores não tinha letra ainda e a música me sugeriu o tema quem me der agora tivesse a viola pra cantar desse tema então Capinã fez a letra e eu fiz a música em cima disso foi aí que surgiu o ponteiro pouquinho antes do festival e vamos para outros festivais agora Marília Medalha falando aos ouvintes da Jovem Pan e da TV Record nesta oportunidade contente Marília o que você quer que eu fale? de que maneira você pode extravasar sua alegria com uma mensagem ao povo de São Paulo o pessoal me chamando aí meu nome eu estou satisfeitíssima oito meses de carreira só está morrendo de alegria Marília Medalha aqui nesse momento fotografada, ajuda com o Edu Lobo com a viola de ouro vamos nos movimentar vamos ver vamos nos movimentar aqui Cidinha Beluso final de festival Beluso é a Jovem Pan e a TV Record Beluso barra límpida ele prometeu e deu o pulo esse dia eu pulo pra Jovem Pan Beluso deu o pulo prometido e cumprido você está contente com a sua classificação Beluso? estou contente com a classificação porque ah não sei estou contente com qualquer coisa porque foi tão bacana cantei duas vezes o público estava super cantando a minha música gostando muito bacana Beluso agora aí com as outras classificações estou contente também é pontei domingo no parque e Roda Viva acho geniais acho mesmo Beluso o que o levou a você fazer uma música bem moderna é pegando Coca-Cola Guerrilha Brizite Bardot como você teve essa ideia quando teve a ideia e quando e quando começou a executar a sua música aí eu comecei a executar essa música tem uns três, quatro meses eu fiz ela entendeu agora o o que me levou a falar em Coca-Cola Brigitte Bardot foi Cardinale foi a Coca-Cola Brigitte Bardot Cardinale que estão aí bomba guerrilha as coisas que estão aí quando você disse que ia fazer uma música assim não teve gente que chamou pra você mas logo misturar Cardinale Coca-Cola alguém não estranhou não porque eu não disse nada pra ninguém mas escreveu pronto e acabou depois de pronta eu mostrei alguns amigos alguns amigos meus que acharam genial bacana principalmente o pessoal da Bahia eu fui a Salvador antes do festival mostrei os meus amigos de lá eles acharam bacana inclusive fazer com um conjunto de guitarras eu fiquei contente pra burro porque lá no Rio escreveram assim Caetano vai usar guitarras quando chegar na Bahia vai tomar uma sorra de berimbau quer dizer eles não sabiam que os baianos estão além além da imaginação além da imaginação muito obrigada Caetano eu vou pegar alguém pra você vamos Cidinha vamos nos movimentar aqui mas eu gostaria senhoras e senhores ouvintes da Jovem Pan e telespectadores do canal 7 de ouvir a palavra do doutor Paulo Massari Carvalho Filho depois desse sucesso do terceiro festival da música popular brasileira ele também bastante emocionado com a reação do público que aplaudiu imensamente a música classificada em primeiro lugar claro estamos satisfeitos porque depois de 21 dias ou de trabalho efetivo quer dizer do festival propriamente dito e de pelo menos seis meses de preparação nós não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade para agradecer a toda a equipe da TV Recuai mais uma vez foram todos os nossos funcionários colaboradores todos vocês que fizeram o festival o povo vaiou o povo aplaudiu mas nós quer dizer vocês e um pouco do nosso auxílio é que fizeram o festival muito obrigado estamos satisfeitíssimos e esperamos poder continuar a corresponder a expectativa Paulinho eu gostaria de fazer uma pergunta para você nós tivemos um incidente um lamentável incidente aqui no Teatro Paramon que foi quando o público vaiando a música do cantor Sérgio Ricardo esse intérprete a certa altura descontrolou-se e acabou inclusive por quebrar o seu violão interrompendo a sua música e ele foi em seguida desclassificado do festival do terceiro festival da música popular brasileira nós também precisamos na nossa entrevista com você tocar esse assunto porque foi um acontecimento do festival claro bom o que eu acho é o seguinte real a atitude do Sérgio Ricardo deve ser separada em duas partes a atitude que ele tomou como homem e a atitude que ele tomou como profissional a atitude que ele tomou como homem poderá merecer as mais variadas interpretações como profissional nós não poderíamos aceitar e nem admitir você viu que a organização do festival a TV Record os próprios artistas receberam com humildade de cabeça baixa outros foram vaiados de cabeça baixa com humildade todas as vaias dirigidas a nós a organização do festival ao júri e a eles próprios todos souberam recebê-las com humildade e com altivez até em alguns casos portanto eu não poderia compreender como profissional uma atitude de um profissional como Sérgio Ricardo tenho a impressão que ele perdeu completamente vamos dizer as estribeiras e a nós como diretor da TV Record não nos restava outra alternativa a não ser desqualificá-la no entretanto eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer que nós não passamos por cima do júri do digno e honesto júri que presidiu os trabalhos do nosso festival que julgou as músicas do nosso festival a direção da TV Record apenas desqualificou o cantor o profissional Sérgio Ricardo independentemente da música dele que foi desqualificada mas pelo júri Sérgio Ricardo que nos perdoe mas não haveria outro modo de tomar uma providência naquele momento a não ser a eliminação dele pura e simples é o caso de um jogador de futebol que perde a cabeça agride o adversário então entra o juiz e é obrigado a expulsá-lo de campo agora se ele teve razões para isso ou não são problemas que nós vamos discutir futuramente a nossa atitude só poderia ser uma nós aguentamos de cabeça baixa como eu já disse a você com humildade as vaias do público e esse mesmo público não poderia ser desrespeitado de forma nenhuma por um dos participantes do festival Paulinho de Carvalho criticou sem perder a calma uma pergunta para ele Paulinho 21 anos depois longe do calor do espetáculo como você vê a atitude de Sérgio Ricardo decorridos 21 anos do nosso mais famoso festival o que poderíamos dizer com relação a atitude do Sérgio Ricardo é que se tivéssemos que agir como agimos naquela ocasião teríamos procedido hoje exatamente da mesma forma o que se pretendeu naquele momento isto é o que a direção do festival objetivou naquela ocasião foi apenas dar uma uma vamos dizer assim uma punição se é que se pode chamar desta forma a conduta do compositor e cantor Sérgio Ricardo não se poderia admitir o desrespeito a plateia e ainda com mais relevo o desrespeito ao espectador a direção da Record não pretendeu interferir em qualquer julgamento mas apenas em preservar aquilo que deveria ser preservado e por isto repetimos é o que voltaríamos a fazer 21 anos depois duas grandes noites aquela de 1967 e esta em que com muita saudade tornamos a viver o terceiro festival da Record acho que valeu boa noite é o dia claro a o o o Onde ele é poder te'ma sentir a nossa perna? Era um, era dois, era assim. Era um dia da clarosta sem meio. Encerra meu fundo, whajaarmei. Kometendo o novo poder quentei. Por certo dia sempre inteiro. Espero não vá demorar Esse lindo concerto que vem Te bloco, clipe, clipe, clipe Um corte no meio do mundo Deixou o pior batilado Vou ver o tempo mudado E vou pular pra cantar E agora eu estive sem a viola pra cantar Contei, agora eu estive sem a viola pra cantar Contei, agora eu estive sem a viola pra cantar Contei, agora eu estive sem a viola pra cantar Contei, agora eu estive sem a viola pra cantar Contei, agora eu estive sem a viola pra cantar Contei, agora eu estive sem a viola pra cantar Contei, agora eu estive sem a viola pra cantar Contei, agora eu estive sem a viola pra cantar Contei, agora eu estive sem a viola pra cantar E quem me adora de te ver se virou?